Olá galera, meu Deus tu rica, aqui é a eu vim fazer mais um game assustador para vocês, gente, olha essa quantidade de grana no teto, Granny GTA, eu quero saber aí de vocês quem conhece esse game GTA galera, é um game para uma galera assim mais velha, mas é um game muito topzera e agora nós temos esse novo Granny 1.8 GTA, olha como está top, gente, é o que eu estou falando aí, 1.8, ou seja, temos Granny e temos Angeline GTA, está muito, muito top, a gente já vai ver tudo e eu já vou deixar de palavra secreta, como GTA é muito ligada a carro, carro, beleza, e as primeiras pessoas a comentarem carro vão ganhar um belo coração Mas tem que deixar também o que? O que? O likezão, meu povão, deixou aí o likezão? Comentou carro? Bora para o game povo ovo Lembrando, gente, que é mod novo, meu povo, então valoriza aí Renatinha, beleza? Já se inscreve nos meus dois canais, Renatinha Games e Mundo da Regame, sim, olha que top Olha que diferente, são dois canais de game, então se inscreve aí nos dois E o criador do mod vai estar aí na descrição, para se você quiser baixar e se inscrever também no canal dele, é só ir lá e se inscrever no canal dele Beleza, moleza, firmeza, cadê minha outra parte da arma? Gente, a gente vai ver agora de pertinho Como é que está a Granny nessa versão GTA, beleza? Bora ver A arma está top, a arma está diferenciada, só o carro que eles não mudaram, né? O GTA tem bastante a ver com o carro, mas eles não mudaram o carro Mas vamos ver como é que ela está, vamos ver como é que está a Angeline, vamos ver esse mod inteiro, vamos ver como é que está o esgoto Porque vai estar tudo, tudo modeado aí para a gente, para a gente poder ver Olha, mas está muito bonita, gente, olha isso Meu Deus do céu, ela está com a cara meio humana, vamos ver Quero ver de pertinho Olha, galera Olha isso, ela está com a cara muito humana Não é porque, ah, a Granny é humana, não, ela é uma humana que morreu E aí, ela virou um zumbi, né? Eu acho Eu acho, uma morta-viva, alguma coisa assim Ela pode ser tudo, gente, mas humana ela não é, não Então vamos lá Ah, meu Deus, ela deixa armadilhas para pegar Renatinhas pelos caminhos Já pegamos, olha que maneiro, gente Muito maneiro, né? Por isso que eu falo, vamos valorizar, valoriza a Renatinha Games, valoriza os criadores de mod Pouca gente deixando like, pouca gente curtindo A gente precisa aí da valorização de vocês Compartilha, olha Está escrito seja rico Be rich Eu quero Como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu tenho que arrancar esse papel de parede para pegar esses dólares aí Não é nem real, gente, é dólar Dólar Aí é riqueza pura mesmo, né bebê? Vamos lá, galera Vamos aproveitar Vamos ver se a gente consegue arrancar essa parede aqui de dólares aqui de baixo Ó, muito topzeira Na verdade já vou pegar aqui o pauzinho E como vocês podem ver, o esgoto também está mudeado Está muito top Top nível Master Blaster Bora Bora que daqui a pouco a Granny GTA vai vir para cá Ela vai congelar E a gente já vem para cá, ó Vou deixar o pauzinho E pegar a chavinha de fenda, beleza? Só bora Vamos na rapidez Já achamos um item do esgoto Muito maneiro, gente Olha isso Vamos achar mais um item Que é a chavinha Porque eu estou muito curiosa Quero ver se a Angelina também vai estar com a cara assim, né De... Uma cara assim jovem, bonita Que nem a Granny está, né galera? E agora Vamos pegar a nossa arma para a gente matar o corvinho E pegar a nossa terceira parte Estou jogando aqui no modo normal Para quem não sabe, para quem acabou de chegar Seja bem-vindo Eu sempre jogo a primeira vez do mod no modo normal Por quê? Porque a gente consegue mostrar melhor o mod, né? A gente consegue mostrar melhor aí como é que está o mod Se está bonito O que é que está de diferente A gente consegue ver os quadros Ver tudo com calma E aí depois a gente joga novamente no hard No extremo, no que for Olha as cadeiras, galera Olha a TV Vamos ver se tem alguma coisa na TV Olha isso Quadro de carro Top, top, top máximo mesmo, né? Olha, ela congelou Então já vou levar o livro Vamos ver se o livro também está moldeado Depois a gente dá Olha isso Os armários Olha o livro, olha o livro Olha o livro GTA PS5 O livro parece Parece a fita, né? O CD O próprio game, né? Eu não sei como é que fala Porque hoje em dia está tudo tão diferente E bora Olha só que maneiro, gente Parece a caixinha Achei que até a Angelina fosse estar Olha aqui, galera Olha os quadros, galera Muito maneiro, né? Quem modeia presta atenção em tudo, né? Até nos quadros pendurados Opa Então é muito maneiro E deve dar um trabalho, assim, surreal Só bora Vamos pegar nossa arma Para a gente matar o corvo E agora a gente vai pegar nosso último item Nosso último item do esgoto Bora Até as caixinhas, gente Vocês viram aqui, ó Até as caixas Olha que maneiro Muito maneiro, né? Bora, bora Que eu quero ir para o esgoto Porque eu quero ver Como é que está a Angelina Agora a gente vai esperar a Granny Para a gente poder Ir para o esgoto Ok? Vem, Granny Eu acho que ela já deve estar vindo Porque a gente matou o corvo, né? Ela deve estar bem bravona Que a gente matou o corvo dela Agora é só aguardar Vem, querida Foi Foi E aí a gente já vai pegar O alicate Chave do esgoto E... Eita, que fiz lasqueira E vazar, galera Deixar tudo aqui pertinho A gente tem menos de um minuto Agora para fazer tudo isso Angeline já deixou a chave Aqui para a gente E só, Borinha Até o banheiro Está tudo, tudo, tudo Modeado Bem, bem maneiro mesmo, galera Agora a gente vai ver A parte que eu sempre fico mais curiosa Galera, comenta aí Qual a parte que vocês ficam mais curiosos Para ver Para mim é o esgoto Porque eu acho que Modear a Angeline é tão maneiro Talvez porque a gente já tem jogado muito mod De outros De outras versões, né? E aí eu gosto de ver A Angeline modeada Porque Existe um mod Do Granny GTA Porém, não Na 1.8 Não tinha 1.8 é novo Bora lá Mergulho no esgoto Gente, que lindo Que esgoto mais bonito Quero morar aqui Quem diria Quer morar no esgoto, Renatinha Cadê minha chavinha? Vamos ver agora, Angeline Estou muito curiosa Porque a Granny eu achei muito bonita Vestido Rosto Tudo Conseguiram deixar a Granny bonita Vamos ver aqui Essa parte daqui Gente, ela está toda coloridona Ela foi para lá? A gente vem para cá Ela está toda, toda colorida Eu vou jogar aqui Porque eu acho que ela já deve estar vindo, hein? Vai, ô trouxa Ah! Gente do céu Olha a cara dela Eu parecia Eu fiz besteira, né? Eu sabia que ela estava vindo Mas mesmo assim eu fui Mas tudo bem Vamos lá Foi bom que a gente conseguiu ver A cara dela de pertinho O olho puxadinho Uma boquinha grossinha A aranha se transformou Em humana E em uma humana Bonita, galera É isso aí A aranha se transformou em humana E em uma humana Bonita Só bora Só bora Só bora Só bora Vamos ver se a Granny está por aqui Que às vezes ela spawna aqui, né? E bora Vou pegar meu pauzinho Agora eu já sei que a Angelina está esperta Ela não está nem um pouco de bobeira Virou humana Está cheia de graça E bora Ai, gente Será que a minha chavinha Spawnou? Acho que não, né? Nesses mods mais novos Não estou vendo Eu estou ouvindo o barulhinho dela Mas não vejo a pata Nem aqui Opa, acho que estou vendo ali Olha ali, ó A pata dela aqui, ó Gente, ela está aqui Ela está bem aqui Está bem aqui Ela está vindo para cá Ou entrou ali no canto Ah lá, viu? Vamos ver para que lado ela vai Se ela vier para cá A gente dá a volta Ok, ela foi para lá A gente não vai cair na mesma besteira A gente vai entrar Esperar Olha que maneiro Esse chão de dinheiro Muito, muito top, galera Muito, muito top mesmo Acho que agora dá para a gente vir com calma para cá Vamos ver se ela está aqui Se ela está aqui Ela está bem ali, ó Se ela voltar A gente vai aqui pelo lado direito Vamos ficar na sagacidade Uou Agachei e tchau A gente até despistou ela, gente Ah não, ela está aqui, ó Olha lá, olha lá Gente, que doida, né? Eu acho que dá tempo da gente sair correndo Porque parecia que ela ia subir Então se ela subiu A gente consegue vir Ih, não subiu não Passando ali, ó Vamos ver Aqui, ó Vamos rápido Vamos rápido Para a gente não se lascar E fica aí no final Para a gente poder ver de pertinho Angeline e Granny Nesse final Desse mod maravilhosamente incrível, galera Olha isso Olha a Granny Granana, Granana E olha a Angeline Muito top, galera Galera, deixa aí muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho E nos vemos no próximo game E aí